O Lucas também ganhou a prata, a bilhade é a prata que morreu e a mãe do bilhade é a prata dele, tá ligado? Mas quem sabe de prata, ele vai dar uma e meia desse daqui, assim, né? Hum... E o outro? Hã? E o outro? A colega... Que cheguei em uma casa! Agora tá no entalhado! Não tinha bem... A gente quer auxiliar... Ou o que tem a 귀? Não... Escritório! E nem vai conseguir a administrativa? Não tem se esquecida! Não tem se esquecimento, a declaração de faculdade. Não é nem... Não , não tem que ter... Tchau.